A TV Câmara acompanhou a vereadora Raquel Espada durante visita ao NAIA, o Núcleo de Atendimento à Infância, Adolescência e Adulto. A parlamentar foi conhecer o trabalho do núcleo e também verificar as necessidades do local. A vereadora estava representando a Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente e a Frente Parlamentar em Defesa da Família. Pessoal, hoje nós estamos aqui no NAIA, que é o Núcleo de Atendimento à Infância. E a Frente Parlamentar veio para conhecer esse espaço. A Frente Parlamentar que é criada pelos vereadores Anísio, Zóio, Gil, Borjão e Latinha. E eu, nós estamos fazendo um trabalho para estar conhecendo as estruturas aqui do NAIA. Também conhecendo o trabalho que é realizado na cidade de Ourinhos. E principalmente também estar conhecendo as dificuldades, tudo aquilo que eles precisam em relação para melhorar esse atendimento. Aqui no NAIA, nós temos cinco projetos. Um de escuta, o projeto de atendimento com psicólogas. Nós temos atendimento de abordagem social, acolhimento de rua ao adulto, acolhimento infantil, que também é encaminhado ali para a Casa Arco-Íris. E nós estamos aqui também com a Ana Lara, que vai falar um pouco para nós de como é o atendimento, de como é o recebimento, como é a captação dessas crianças. Qual é a forma que elas chegam, que são encaminhadas aqui? As crianças são encaminhadas através da rede de serviços do município, então ela pode vir com o encaminhamento da escola, da saúde, enfim, o conselho tutelar. A família traz esse encaminhamento até nós e a gente já agenda o atendimento com a família. E aí ela vai passar pelo atendimento com as psicólogas que a gente tem hoje aqui. Quantas crianças, entre crianças e adolescentes, passam por esta casa mensalmente? Por mês, em média, a gente tem de 90 a 95 crianças e adolescentes que passam por atendimento psicológico. Pessoal, nós continuamos a nossa visita à frente parlamentar. Nós estivemos ali na Casa Arco-Íris e eu quero falar um pouquinho com a Mariana. Mariana, a Casa Arco-Íris inclui dentro dos cinco projetos que o Naya está desenvolvendo na cidade de Ourinhos. Eu queria que você falasse um pouquinho da Casa Arco-Íris. Então, a Casa Arco-Íris hoje, ela é um dos projetos do Naya. Nós atendemos lá até 30 crianças por mês, nós abrigamos essas 30 crianças, funciona 24 horas e fazemos atendimento integral. Tanto o atendimento técnico, essas crianças, o acompanhamento, aquelas crianças que foram, que retornaram para as suas famílias. E a assistência 24 horas com alimentação, higiene dessas crianças. Outro projeto de acolhimento também, nós vemos aqui que é do lado do Centro Pop, essa área de acolhimento. E nós estamos aqui com a coordenadora técnica, que é a Fernanda. E eu queria perguntar para você, Fernanda, quantas vagas funcionam, como que é o fluxo e qual o tipo de atendimento que vocês têm aqui? Aqui é um dos projetos que o Naya executa, que é o serviço de acolhimento para adultos e família. Então, hoje nós temos conveniados com a Secretaria Municipal de Assistência Social. São 50 vagas. São 50 vagas que a gente tem para executar. Aqui o serviço é um sistema de moradia, né? É um serviço 24 horas. E nós damos toda a assistência a essas pessoas que estão em vulnerabilidade, né? Atendimento psicológico, serviço social, alimentação, higiene. É a moradia deles, né? Atendimento psicológico, serviço social, alimentação, higiene.